Senão a gente recebe aviso de direito autoral das gravadoras, editoras e selos dos artistas e dos compositores da música. É, não é o YouTube que faz isso não. Tá bem claro aqui pra todo mundo ver. Quem me bloqueou, ó. Sistema Brasileiro de Televisão, Raul Gil. Então se o Raul Gil não tem poder pra mudar isso, o SBT não tem poder pra mudar isso, quem é que vai mudar? Vambora! Então se esse vídeo aqui do Matias ficar todo picotado, todo ferrado e demorar pra sair pra vocês, é por causa desses blocos que eu recebo. E eu não sei por que isso continua acontecendo, eu só sei de uma coisa, Deus... A facilidade com que Matias Rodrigues muda a posição da voz, né, como ele encaixa a voz nessa região passiva da voz, Joga aqui em cima, sai com tanta facilidade, suavidade... Calma aí, não tem estrela até agora, o que que tá acontecendo? O fone tá ruim, vocês não tão vendo a mesma coisa que eu tô vendo... O que que tá acontecendo nesse programa? Toda quarta-feira, entre 10h30 e 10h40 da manhã, eu entro ao vivo na Central Splash, no canal Splash do YouTube, pra conversar com Chico Barney e Bárbara Sarini sobre o programa Estrela da Casa. Dou outro! Gente, parece que eu tô assistindo àqueles momentos gospel daquelas igrejas do Harlem em Nova York, sabe? É um espetáculo, é um espetáculo Matias Rodrigues. E, mais uma vez, eu tenho que falar nível internacional fácil. Cadê a estrela, gente? O falsete dele limpinho ali. Indicação pra isso, por que que ele ainda não recebeu estrela? Simplesmente porque os jurados esqueceram de dar estrela pra ele. Só pode... Cortou o Eli Soares. Cadê ele? Gente, cadê? Cadê? Cadê a estrela do Matias? Como aqui, né? Eu que não tô enxergando direito, eu achei que era reflexo. Essa aqui, né? Essa aqui do meio já tá acionada, não é isso? Ah, tá, tá, tá. Claro aqui. É porque eu não ouvi. Mesmo assim, tô achando pouco. Já era pra ter sido há muito tempo. Cobrando muito nesse programa. Não é mais apresentação pra jurados. Agora é espetáculo. Ele tá cantando bem. Ele tá cantando bem. Ele tá usando um monte de ferramenta. Super bem. É a apresentação pra 30 mais alguma coisa. Não sei nem como dizer isso. Vamos supor, sabe nota de escola que você tira B mais? Eu não sei se dá pra tirar um A mais, né? Não sei se dá pra tirar um 30 a mais aqui. Mas deveria. 30 mais alguma. Grave, média, aguda, passagem, afinação, voz passiva, voz ativa, uso do drive, falsete, melismas, moderados, vibrato e mais uma série de outras ferramentas que ele usa aqui pra dar o acabamento às partes da música. Ele tá fazendo isso muito bem. E ainda tá fazendo isso tudo numa música alegre. Ele costuma cantar umas músicas também difíceis de cantar e tristes. E essa música é difícil pra caramba também. Bem alegre. Ele acertou em cheio mais ou menos. Mas essa, evidentemente, é a minha opinião. E é claro que eu quero saber a sua. O que você achou dessa maravilha? Deixa aqui embaixo seu comentário. É nota máxima ou não é? Quero saber sua opinião. Deixa aqui embaixo seu comentário. E também a sua sugestão para os próximos vídeos. E se você gosta de cantar, mas a timidez te atrapalha, a insegurança te atrapalha, você não consegue sair do lugar, você não consegue cantar pras pessoas, conheça o Método MGC, o Método Márcio Guerra de Canto. É um curso 100% online, em videoaulas muito práticas, muito exercício de canto pra você fazer. E esses exercícios vão te ajudar. Conheça o Método MGC, o Método Márcio Guerra de Canto. O link tá na descrição. E lá eu vou te ajudar a soltar a sua voz. Aproveita agora e já se inscreve no canal, clica no sininho e deixa aquele like para fortalecer a nossa corrente. Divulgue nas suas redes sociais e espalhe a nossa semente. Eu sou o Márcio Guerra, vou ficando por aqui. Até a próxima, um forte abraço. Fui!